Boa noite, eu sou o Fernando Dírio, e sou investigador na área da arquitetura vernacular, ou arquitetura sem arquiteto. Este, o texto, o título desta apresentação diz chamar-se o quarto tempo da arquitetura. O primeiro tempo, pode ser este, é o tempo da concepção, é o tempo do projeto. Este desenho é o completo, de verdade, da indicação do tempo. Este é o segundo tempo da arquitetura, é o tempo da construção. Este desenho é do arquiteto o relacionamento arquitetónico, mas havia também, naquela altura, versões romanciadas dos edifícios clássicos existentes em Europa. Este é o desenho de Piraneve, não é um desenho real, mas retrata, com algum rigor, as ruínas romanas de Luizéu e outros anos. Isto foi um sucesso comercial na altura, eram os processais e muitos estados da altura. O quarto tempo também existe na idade contemporânea da arquitetura. Este desenho é muito famoso, é um desenho do desenho de riqueza da arquitetura vermelhada. Aquela de fazer as paisagens, ela também vive da paisagem e dos materiais que retira essa paisagem. Isto é sustentabilidade. Não há nada desta arquitetura que não seja retirada no local. Portanto, isto é um património bonitíssimo também interior, a que a Universidade pretende estudar. Este projeto foi o objeto de estudo, por acaso, na minha vez, em mestrado, foi que, claramente, porque nós podemos verificar o desenho de registrar. Registrar, que hoje há intensas formas de registrar o património arquitetório, a vida da pequena... A nossa grande intenção é que... Consiguemos fazer métodos de registro da arquitetura que sejam facilmente apreensíveis, tanto pelos alunos, como pelos técnicos, mas que ao mesmo tempo... consigam... Sejam pensionáveis, isto é importante. Ou seja... Daquilo nós conseguimos retirar... A variedade física já é referenciada hoje e pode ser também, ao mesmo tempo, uma boa ferramenta de análise e de documentação do nosso património. Este é o exemplo de umas outras ultimidades do nosso sistema. E se vocês repararem, isto é feito com máquinas fotográficas do mais normal, programas normalíssimos, computadores normalíssimos e conseguimos experimentar o existente, o existente, estamos a documentar o segundo tempo da arquitetura, temos a documentar o outro e repara que, indipadamente, dentro da sensação de um arquiteto em conto, a verdade é que todos me queriam estar. Outros que não mais tarde, saberão o que fazer com isso. Agora, estas fotografias simples que eu isolo para vocês também, cada vez mais...